Olá, meu Tocantins! Dando continuidade ao primeiro simpósio estadual sobre agroindustrialização de alimentos, temos o prazer de receber o pesquisador da Embrapa Cerrados, Felipe Ribeiro, que hoje vai estar falando com a gente um pouco sobre a coleta do beneficiamento e armazenamento de sementes de espécies do cerrado. Esse assunto, ele vem seguindo a linha de raciocínio do nosso simpósio, onde primeiramente vimos a importância do cerrado brasileiro, assim como a importância no estado do Tocantins. No entanto, considerando a atual situação do cerrado brasileiro, que ele vem passando, ele sendo inclusive considerado como um hotspot, falar de conservação somente não é mais um dos objetivos. Além da conservação, nós temos que pensar na recuperação dessas áreas degradadas. E para recuperar, é necessário que nós tenhamos mudas para poder fazer isso. E é sobre isso que o Felipe hoje vai explicar para a gente. Como faremos para ter essa demanda de mudas para recuperar as áreas. Felipe, o microfone está aberto para você. Perfeito, gente. Tudo bem? Eu agradeço aqui o convite. Eu sou o Felipe Ribeiro, eu trabalho na Embrapa Cerrados, já há quase 43 anos. E sempre com essa proposta de fazer o manejo do cerrado, entender como é que o cerrado é, o que ele tem, o que ele tem de bom para a sociedade, o que ele tem de bom para a agricultura em termos de solo, biodiversidade. E para falar um pouco dessa biodiversidade, eu vou falar a importância dessa manutenção, do que o cerrado traz para a nossa agricultura. Essa é a minha proposta. E para quê? Que então a gente vai falar sobre a coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes de espécies de cerrado. Onde que essas sementes vão ser utilizadas? E como é que elas estão inseridas no mercado que o produtor hoje tem, quando ele está falando da recuperação de reserva legal de APP e o papel de uma reserva legal de uma APP na produção agrícola que ele tem. Então vamos começar aqui. Podemos passar para o segundo slide, onde nós vamos observar o que é esse conceito, o que é a coleta, o que é o beneficiamento, onde que nós estamos com a etapa de planejamento das tecnologias e as perspectivas que nós temos com o uso dessas espécies. Tudo isso aí é fundamental para que a gente possa se planejar. Próximo, então. E nesse planejamento, temos que ser estratégicos. Do que é que nós vamos coletar? Como vamos coletar? Onde estão essas sementes? Quando, né? Por que nós vamos ter esse conteúdo? Quem que vai estar habilitado para fazer isso? E quanto custa? Eu vou tentar dar uma ideia para que esse planejamento estratégico de quem está envolvido com coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes de cerrado, vai ter que se preocupar. O próximo. A primeira pergunta para o coleta e armazenamento é o seguinte, o cerrado tem mais de 12 mil espécies de planta. O próximo, nós vamos mostrar para vocês, onde estão essas 12 mil espécies? Elas não estão todas no mesmo lugar. Você tem floresta, próximo, nós temos as savanas. E, finalmente, no próximo, nós vamos ver aqui as herbáceas. Então, todo esse contexto é que nós estamos falando de espécies do cerrado. Quais delas têm importância? Se a gente for começar a trabalhar com 12 mil espécies, muitas vezes o agricultor, só para plantar soja, ele já tem todas aquelas dificuldades. Nós temos que nos preocupar quais são dessas espécies que nós vamos trabalhar. Então, nós já fizemos uma seleção que vai ser aqui mostrada para vocês no próximo slide. Quais são as espécies que a gente vai focar? Nós temos esse web ambiente, que é uma preocupação que mostra para nós quais são essas espécies nativas recomendadas, então, para a recomposição do cerrado. Que aí nós vamos estar falando das espécies que são fundamentais para que a gente possa recuperar as áreas que foram degradadas de APP e de reserva legal, para que a gente possa, então, fazer a manutenção desse cerrado e, assim, conservá-lo de uma maneira que a gente possa utilizar, focando principalmente naquelas espécies de potencial econômico. Nós selecionamos dessas 12 mil, então, um pouco mais de 350 espécies para que a gente possa, então, fazer essa seleção e trabalhar com aquelas que são carro-chefe, com aquelas espécies que podem, eventualmente, que dá consequência para a restauração e a recuperação desses ambientes do cerrado. Próximo. Esse conhecimento está na literatura. Tudo isso aí está disponibilizado para você, que está interessado nesse assunto de coleta e armazenamento de espécies de cerrado, sobre a importância dessas espécies. Então, nós temos lá o piqui, a mangá, a boraticuna, são mais de, como nós estamos falando, 350 espécies e toda essa literatura sobre a importância de cada uma delas está disponível nos arquivos de quem gerou essa publicação. Esse aqui é um exemplo ali do ESPN, das publicações, de Heroba, Favadanta, Buriqui. E todos esses materiais também estão disponíveis no Herbo Ambiente, que eu vou explicar mais tarde. Próximo. Agora, de preocupação, por exemplo, quando você vai coletar, nós temos, nessas 350 espécies, nós temos frutos de todos os tipos, principalmente os carnosos e temos os frutos secos. Ali nós podemos ver, à nossa esquerda ali, os frutos carnosos, como a cagaita, o araticum e o fruto seco, uma sucupira, o aspedosperma ali, são várias espécies. Então, cada uma delas, cada uma dessas 300 espécies, nós temos que tomar cuidado de como nós vamos coletá-las, como nós vamos beneficiá-las. O próximo, veja o próximo aí, veja o beneficiamento. Quando você tem um fruto carnoso, praticamente você tem que macerar, você pode raspar, você vai fermentar. No caso do pequi, por exemplo, a gente tem que tirar aquela polpa, porque se você for plantar essa semente, do jeito que ela vem na natureza, ela vai estragar, ela vai ter fungo, ela vai ter bactéria, ela vai estragar esse material que você vai usar depois. Então, a nossa preocupação é isso, principalmente com as espécies de fruto carnoso, como é que nós vamos beneficiar essas sementes, para que a gente possa, então, armazená-las para poder utilizá-las no futuro. Próximo. Então, quais espécies nós vamos utilizar? Onde nós vamos coletá-las? Eu vou mostrar para vocês, e a gente vai ver no próximo slide, por favor, que o cerrado não é só aquele lugar onde tem aquelas árvores tortas. Nós temos florestas e nós temos os campos. Então, as savanas, que é onde estão aquelas árvores mais tortas, têm praticamente sete mil espécies ali. Nós não vamos trabalhar com todas. Então, nós temos que saber, por exemplo, um buriti, nós sabemos que o buriti está associado com áreas alagadas. Então, nós vamos procurar nas formações florestais. Quando você vai falar de um pequi, ou de um araticum, ou de um akagata, nós vamos procurar nas formações savânicas. E hoje, por exemplo, para pastagem nativa, para conservação de campo em algumas áreas que nós temos, nós temos que procurar nas formações campestas. Cada uma dessas fitofisionomias tem espécies particulares e cada uma dessas espécies tem a sua particularidade de como coletar, como beneficiar e como armazenar. Nós temos espécies recalcitrantes, por exemplo. A mangaba é tipicamente de uma espécie recalcitrante. Não adianta, não tem jeito de conservar essa semente. A semente tem um tempo de viabilidade muito curto. A única maneira de você conservar, entre aspas, uma mangaba é logo plantando e fazendo ela germinar. Você tem que conservá-la como muda. Por outro lado, nós temos uma série de espécies de gramíneas, por exemplo, algumas leguminosas. É facilmente... Você tem essa sucupira, por exemplo, você conserva ou armazena essa semente muito facilmente, simplesmente colocando num saquinho e deixando na temperatura ambiente. Então, nós temos que entender qual é a biologia de cada uma dessas espécies para que você tenha sucesso quando você vai coletar, beneficiar e armazenar para que essas espécies possam ser utilizadas com sucesso no futuro. Vamos passar para frente, então. Próximo. O que nós fizemos? Como informação, veja ali, para o bioma cerrado, nós temos um calendário de disponibilidade dessas espécies. Nós temos para todos os biomas no webambiente. Isso está tudo disponível lá. Eu vou mostrar mais no final da nossa fase. Vou mostrar um detalhe desse calendário, por favor, o próximo. Está aí um detalhe. Ele pode ser baixado pela internet lá no webambiente também, na época de coleta de frutos e sementes nativos. O próximo. Destacando, então, para essas 750 espécies, quando? Quando é que nós vamos coletar? Vocês vejam aqui que as chuvas no bioma cerrado acontecem mais ali para perto de outubro, novembro. Agora nós estamos entrando ali, no mês de maio nós estamos entrando na época seca. Então, as espécies foram selecionadas, as espécies que ocorrem no cerrado foram selecionadas para não se reproduzir muito bem agora, porque agora não vai ter chuva nos próximos três, quatro, cinco meses. Então, vejam vocês que a disponibilidade de frutos nesse ambiente é muito menor nessa época. Veja lá para setembro, outubro, novembro, aí sim, olha a disponibilidade de coleta de sementes que nós temos nessas épocas. Isso tudo está registrado nessa publicação. Essa publicação vem atender exatamente para saber quando cada uma daquelas 350 espécies que nós selecionamos para a restauração do bioma, para mostrar o valor econômico de cada uma delas, para que você vá ao campo e seja capaz de ter sucesso, então, na coleta da espécie que você está preocupado. Por favor, o próximo. Esse documento é ricamente ilustrado, nós temos uma série de imagens muito bonitas, mostrando ali, por exemplo, exemplos de espécies com frutos maduros em novembro. Essas são as dez imagens que a gente tem. O próximo vai mostrar para vocês. Quais são essas espécies? Está vendo lá? As arbóreas, em ordem alfabética, por nome científico, tem o nome comum do seu lado, veja ali, nós temos também, o que nós temos de diferencial agora é mostrar para essas pessoas, para vocês que estão interessados nessa coleta de sementes, não é só as espécies arbóreas, mas também aquelas arbustivas e herbáceas que têm um potencial econômico e que são fundamentais para a recomposição desse ambiente. O próximo. Eu quero tocar agora o para quê, por que nós estamos coletando essas sementes? Qualquer produtor sabe que o segredo do plantio dele depende da qualidade das sementes que ele está produzindo. Se eu não tenho sementes, eu não tenho plantio. Se eu não tenho plantio, eu não tenho sucesso econômico. Então, cada estado na região do Cerrado tem um programa de regularização ambiental. Esse programa é que regulariza como o produtor tem esse ambiente, essa possibilidade de recuperar o ambiente para ele. Não podemos esquecer que para a produção dessas mudas nós vamos precisar da semente e nós temos que tomar cuidado com o Renazen, que é o órgão que registra, tem o Registro Nacional de Sementes e Mudas, para você que vai comercializar, por exemplo, para você que está pegando as suas sementes e de alguma maneira queira utilizá-las no plantio, você tem uma regularização para a utilização dessas sementes, principalmente se você for comercializá-las. Se você for utilizar como produtor dentro da sua propriedade, isso não acontece. Vamos passar para o próximo aqui. Eu quero destacar para vocês exatamente como as redes de sementes estão acontecendo, como é que essas ceras acontecem, quanto que está gerando de recursos essas sementes para a recuperação de vegetação no sentido real de mudar a vida de muitas pessoas. Nós temos, que eu conheço em todo esse tempo, que nós estamos trabalhando com o manejo dessa biodiversidade, uma série de feiras de sementes, uma série de comunidades que estão se estabelecendo para que possa ser comercializada essas sementes sempre em alerta com o Renazen. O próximo eu quero mostrar para vocês, então, quanto custa isso aí. Como é que pirataria de sementes é crime? Tem uma legislação. Quanto custa? Há muito tempo, meu pai falou assim, olha, dinheiro não dá em árvore, mas o que a gente pode entender, se a gente vai recuperar o cerrado, se nós estamos olhando ali, quanto que o cerrado pode nos trazer de benefício, quanto que custa? Quanto é que eu gasto para coletar essas sementes? E quanto que essa semente pode trazer de retorno econômico para mim? Para quem está coletando essa semente? E aí, sim, dinheiro vai dar em árvore, porque essas sementes estão ali. O cerrado, muitas vezes, muita gente enxerga que o cerrado não tem um valor econômico, que ele tem, não serve para nada. O que nós temos que mostrar é que em serviço ambiental, esses ecossistemas naturais estão prestando para o produtor agrícola, e, finalmente, na sociedade, porque a sociedade não reconhece isso. Veja só, essa pandemia que nós estamos envolvidos aqui agora, é por alguma variação, algumas pessoas estão levantando a hipótese de que isso seja por um desequilíbrio de alguém que tenha comido um bicho da natureza. Então, nós temos que entender como é que os ecossistemas naturais estão ajudando a manter determinadas doenças lá, como também onde vivem os polinizadores que estão polinizando nossas colheitas. O próximo. Vamos mostrar para vocês, olha, aqui, todo você que está coletando essas sementes, está beneficiando e está armazenando, nós temos que preocupar com a casa de sementes e com o viver. Veja bem, na próxima slide, onde estão os processos que estão acontecendo dentro da casa de sementes. As sementes recebidas, a coleta, o teste de viabilidade, as sementes doadas, aquilo que nós vamos semear, vamos colocar no tubete, vamos colocar num vaso. Veja só quantos procedimentos estão envolvidos ali. E no próximo, o que está acontecendo dentro do viveiro. Eu não quero que vocês prestem, se detalhem muito nesses números, mas olha a quantidade de informação que em cada mês, um viverista, alguém que coleta sementes e produz mudas, quanto é a dinâmica de conhecimento financeiro e de movimentação de material que está envolvido aqui. Então, isso tem que ter um conhecimento técnico bastante importante, mas é fundamental na vida de quem se envolve com coleta de sementes e a casa de sementes, seu armazenamento e na produção dessas mudas. O próximo, faz favor. Então, aí, essas cenas de sementes todas estão com esse conhecimento embutido. Quando eu vou ali oferecer nas redes de sementes do cerrado, então nós temos que estar sabendo onde, olha só, a época de coleta, quais são as espécies, onde coletar, como armazenar, olhar no Renazen e saber, aqui está o site do Renazen, para quem não conhece, onde ele vai conseguir essa informação, para que você possa saber quanto aquilo está custando na sua cadeia e quanto aquilo vai implicar no sucesso do seu negócio, se você está procurando comercializar essas espécies. Próximo. Nós temos que entender, daqui a pouco, nesse evento, nesse impósio, o Daniel Vieira vai falar sobre a recuperação do cerrado, das estratégias, quando a gente vê, infelizmente, essas sementes não estão organizadas. Olha aqui, meus amigos, que nem numa feira, aqui tem tomate, aqui tem banana, aqui as bancas que vendem essas sementes, infelizmente, ainda não tem esse entendimento. Olha, aqui nós temos as espécies de cobertura inicial, aqui tem as pioneiras, aqui estão as sementes de testa dura. Então, todo esse conhecimento, o próximo também, todo esse conhecimento que a gente precisa para cada espécie, como é que nós estamos classificando? Qual o valor comercial de todo esse produto? Quais são as sementes que podem ser armazenadas? Quais aquelas que são recalcitrantes, como eu já falei? Qual a profundidade de plantio? Se tem espécies que têm dormência ou não? Então, todo esse conhecimento, a gente, para essas 350 espécies, nós estamos colocando para vocês no meio ambiente. Então, o próximo slide vai mostrar para vocês, eu estou quase terminando aqui, o quão é importante é a informação. A informação é muito valiosa para quem se presta a trabalhar com coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes. Eu já sei por quê, eu já sei por quê que eu vou restaurar. Eu tenho, então, o que nós procuramos criar aqui com mais de, estão envolvidos aqui, mais de 300 pesquisadores, nós temos um banco de dados multimídia com publicações. Aqui, então, aí você pode abaixar nessa biblioteca digital, é só clicar ali no Web Ambiente, é muito fácil acessar o Web Ambiente, www.webambiente.org.br. É um sistema organizado pela Embrapa e pelo Ministério do Meio Ambiente, exatamente com essa proposta. Como que nós vamos auxiliar o produtor rural a se adequar ambientalmente? Ali estão esses calendários, que mais informação nós temos? Faça favor. O próximo, né? O próximo slide, isso, vai mostrar ali quais são essas publicações que nós temos ali e, opa, pode voltar, faz favor, mais isso. Para cada espécie, para cada uma dessas 350 espécies, nós temos ali a biologia dela, a área de distribuição, como eu vou produzir muda, quais são os benefícios, quais são os, a parte de desenvolvimento de muda no viveiro, o número de sementes por quilograma, como eu armazeno, qual é a semeadura, como é que eu planto e outras informações para cada uma dessas 350 e duas espécies. Então, o que a gente procurou fazer é trazer essa informação que você que vai coletar, você que vai beneficiar, você que vai armazenar, qual é o tipo de informação que você precisa para ter sucesso no seu próximo trabalho. Próximo aí, faz favor. Nós temos uma parceria muito forte com o SENAR, né? Nessa coisa de produção de sementes e mudas de espécies florestais nativas, no caso do Cerrado, nós temos esse curso para o Cerrado e para a Mata Atlântica, é um curso com o cargo horário de 20 horas, várias turmas estão sendo formadas, está aqui como é que você é, ar.log.br, né? Esses cursos, ou seja, se você não tem o conhecimento e quer aplicá-lo, por favor, entre em contato, nós temos essa distribuição de informação no web ambiente e em parceiros que conosco estão fazendo essa informação, de onde eu vou conseguir essa informação sobre coleta e armazenamento, beneficiamento e armazenamento de sementes, como é que a gente faz e essas informações estão distribuídas aí nesse curso. Próximo. Eu quero aqui agradecer, veja só, são mais, como eu falei, mais de 300 pessoas para cada bioma brasileiro, no caso do Cerrado, nós temos um grupo bastante forte, né? que coletou, ajudou na coleta dessas informações para que realmente você possa ter tranquilidade em, tendo a dúvida, onde eu vou procurar, né? Onde está essa informação? Esse é o grupo que trabalhou no web ambiente. Nós temos grandes projetos já envolvidos com essa coisa dos programas de regularização ambiental, nós estamos com um projeto junto com a Confederação Nacional da Agricultura, que é o Pravaler, né? Que é o programa de regularização ambiental Pravaler, onde você entende que a restauração do Cerrado tem que vir junto com a restauração da agricultura. Se a gente pode ajudar a recuperar o Cerrado, a gente pode ajudar também o produtor a recuperar o pasto, por exemplo, né? E aí nós estamos falando de um outro grande projeto, que é o Paisagens Rurais, onde nós estamos trabalhando, treinando técnicos do Senar, né? Para que, junto com eles, a gente possa ajudar a recuperação de pasto, e de Cerrado. Então, vejam só a quantidade de informações que nós temos aqui e que vai diretamente ajudar o produtor, não só em fazer a sua regularização ambiental, mas como também fomentar a parte agrícola. Finalizando, então, o próximo, eu quero falar para vocês, vejam só, tentamos clarear aqui uma série de conceitos, planejamento, o que é que eu vou fazer, quando que eu vou sair para coletar, o que é que eu vou coletar, vejam só a quantidade de informações tecnológicas que nós temos para cada uma dessas 350 espécies e quanta perspectiva nós temos para inovar, buscando a importância que a natureza tem, como é que a natureza está impactando no sucesso da agricultura e como é que o sucesso da agricultura está relacionado com o sucesso da manutenção do ambiente. O agricultor, a mão que planta é a mesma mão que conserva. A gente tem esse entendimento e quer, por isso, colocar junto ao produtor essa informação, junto àquele que está preocupado com o sucesso do campo. Ali nós temos uma série, ali está a URL, www.webambiente.gov.br, onde essas informações estão lá. Todas essas publicações que vocês viram destacadas aqui, nós temos mais de 3 mil referências bibliográficas só sobre como recompor. Se a gente for falar sobre cada uma dessas são mais de 10 mil referências que você pode ter acesso sobre essas informações. Então, eu gostaria de terminar aqui, deixar alguma pergunta aqui para a Verônica. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu agradeço. Aqui está o nosso contato. Está aqui o serviço de atendimento ao cliente da Embrapa por telefone. Agora, esse é o meu telefone de trabalho. Agora, no trabalho de home office, no teletrabalho, nós estamos em casa, mas o campo não para e a gente está aqui para trabalhar junto com vocês. Eu quero agradecer, então, finalizando, a AgroTins pela essa inovação de fazer um evento totalmente digital e, dessa maneira, a gente poder colaborar, está chegando aí não só ao estado do Tocantins, mas eu tenho certeza que isso vai ser passado para todo o Brasil e quero agradecer essas parcerias de instituições que nos apoiam, como o BNDES, o São Dias, o SEBRAE, várias instituições de ICMBio, rede de sementes e a Embrapa particularmente por conta de toda essa informação que nós conseguimos no Serviço Florestal Brasileiro, para que essa informação saia da prateleira do agricultor e chegue, da prateleira da ciência e chegue no agricultor. Felipe, nós que agradecemos a sua participação, foi muito esclarecedora e você conseguiu levar uma mensagem agora no final que é justamente um dos objetivos que motivaram a organização desse evento, que a mão que planta é a mesma que recupera. Nós estamos apagando que é possível sim utilizar os frutos do cerrado dentro da agricultura familiar, demonstrando a importância social que o cerrado tem, mas não podemos deixar passar a importância ambiental que se faz. Então, aquela mão que usa, ela realmente tem que ser a mesma mão que a todo momento está recuperando hoje, amanhã e depois, para que esse bioma continue firme, lindo, em pé, fornecendo frutos de alta qualidade para todos. E com relação às dúvidas, os nossos canais de comunicação estão abertos via chat e essa palestra também está aí a partir de agora para a nossa aba do campo do conhecimento. Felipe, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. do conhecimento. Então, O que é isso?